Fala galera, bom o vídeo de hoje é um vídeo de Primal Carnage Extinction Eu tava jogando com o Warrior BR, o link do canal dele vai tá lá na descrição E bom, a gente tava jogando e no meio do jogo eu pensei Cara, por que a gente não grava essa partida que tá muito legal Aí eu comecei a gravar e bom, é isso, fiquem com o vídeo Nossa mano, olha o tanto de Dinão aqui Tô sem estamina já, vem cá Dinão Matei um, ai eu morrei, foi esporra Eu não, eu sou bala Vai, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, matei outro É tu que tá desmata? Não, matei não Nossa velho, eu tirei vida até do T-Rex Olha o The Raptor Craft aqui, ó Eu teve que comer The Raptor Craft Esse é o nome do meu canal de Minecraft Só vai fazer vídeo de Fossil Archaeology Opa, e aí pessoal, tudo bem aqui, quem fala é o Edu O Dinossauro ficou com medo de mim, jogou na água É, tá difícil aqui o negócio Tem dois Veloce aqui Olha o nome do cara lá, Feed Me Ô, Vi Rápido se jogou na água Ali é o ser humano, vem, 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 vem Ó, avança no movimento, chegou aqui Peraí, você viu um ser humano, mas você não é ser humano? Eu sou Então Lord Megatron Ai, vou morrer Megatron? É, Lord Megatron Ô, louco, deixei o T-Rex pegando fogo Ai, é tu que tá aqui embaixo Tu tá de T-Rex? Não Ô, tá de dinossauro? Aqui eu Ih, garotinho, vai morrer Ah, não Não Ô, já toma, né? O Aclay matou o Dino Extreme Tá, galera Pra quem ainda não percebeu O Warrior O nome dele aqui tá Laclay Explique a origem desse nome Warrior Nada Amor É um nome tão legal É tipo Lacray É Lacray? É Lacray sem o R E com ele, eu acho Não sei Tô confundindo me a mim mesmo É o O Lacray Estelo Cebolinha Ó, tem um cara aqui, ó Distraído, ó Ela acredita Toma de distraído Eu não acredito, velho Toma de distraído Eu tenho que gravar a CS pro meu canal Mas dá tanta preguiça Eita, nóis Deixa eu ver aqui Quem é que eu vou Pra cima Ai, ai Ai, ai, ai Arma de Pyra Descarregar Eu só recarrega ela de novo Com É Como é o nome? Com aquela caixinha de munição É Qualquer arma é assim Matei Boa, eu sabia que eu ia conseguir Eu sabia que eu tinha Esse potencial Eu sabia que eu era capaz Ah, não Vai ter auto-balanceamento Em 20 segundos Eu vou ter que ir pro time de vocês Eu não posso Será que se eu matar alguém Isso Para? Eu não troco de time Ah, que raiva Tá de que, ó Warrior De Pyro Eu vou te comando Ai, não Boa, garoto Se eu estivesse te vendo Olha o Darth Vader Tá jogando Morri E aí, Darth Vader Beleza? Mata eles enforcando aí Estrangulando Sei lá como é, mano Entendeu? Entendeu? Entendeu Muito boa, né? Muito Muito boa Ah, véi Toda hora, mano Eu vou adinossar em um Aqui, Lacley Tu passou por mim Mas tu morreu, eu acho Engraçado Não é que aí Quando a gente tá de humano Ninguém Ajuda a gente Quando a gente tá de dinossauro Matei o T-Rex Eu que tava dando tiro nele Você roubou minha kill Papo mesmo E se reclamar Papo de novo Vixe Tô reclamando aqui Ai, ai, ai Boa, garoto Assiste Nossa Eu não tô matando Mas eu tô dando assist Pelo menos, né? Pelo menos O bicho vindo O dinossauro lá em cima Espreitando tudo Ai Ele quer voar em cima de mim Que eu tô ligado Não deixa não Não deixa não Aê Acroquantos Acroquantosaurus Ele faz estremecer o chão Cabum Ah, que raiva Caramba, tá tudo descarregado Nesse negócio Gera automa tiro Ah, morreu Boa O Laclay morreu também Eu descobri Eu descobri como a pistolinha do Pyro Funciona É mó, mó, mó legal É só dar tempo Deixa os garotinhos pegando fogo Eu tava na rua E aí um Um mendigo Me deu dois reais E pediu pra eu comprar Um picolé pra ele E um pra mim É sério É sério Tem um cara no nosso time Que o nome é Que o nick dele é Lamborghini É sim Vou pegar uma carona com ele Entendeu Aqui o Lamborghini Lamborghini Deixa eu pegar uma carona com você aí Olá, o Clay aqui O Lamborghini Tá a galera toda reunida Poxa, o Lamborghini tá aqui Mas cadê o Bugatti Vou calar minha boca Que o que é melhor Ó o Carnot do Carnificino aqui Ai, o Tiranossauro Rex Eu sei que é muito legal Mas eu não gosto dele Porque ele quer matar pessoas E ele é muito apelando Tava jogando hoje com Com o Warrior de T-Rex O Warrior View Como eu melhorei, não foi? Uhum Tava matando gente Coisa que eu não faço Também tava de T-Rex Também tava de T-Rex, né? Tu? Tu Ah, sim Por isso que tu melhorou Mas quando eu vou de T-Rex Eu não matou uma pessoa Eu só morro Ah, meu Deus Lá vem um zoado O zoa-voa Me jogar na... Ah, otário Me jogou errado Madei, boa Fiquei com 14 de vida Ah, arranquei a cabeça dele Virar a thumb Já se ligou, né? No dinossauro Ah, velho O voa-voa me puxou Eu disse O pior é que esse voa-voa é inteligente Não é daqueles voa-voa que ele pega e ele solta Tá ligado? O que foi que ele fez? Ele me jogou na água Tem uns voa-voa que ele pega você e solta no mesmo lugar Se nem levar dano ainda mata eles Ele tá querendo comer Eita! Sai do meio do... Sai do caminho do Velociraptor Velociraptor Que Velociraptor? Ah, nossa, Double Kill Eu spawno com o Velociraptor em cima de mim, mano Achei injusto Desculpa Que eu tô comemorando aqui a Double Kill, linda Olha o Laclay ali Laclay, vem aqui pra casinha Dá tiro, fi Tá dormindo, né? Tá vendo os colegas morrem, não? Ai, ai, ai Eu tô morrendo aqui Bull Droga, morri Vou tentar pegar um lugar aqui Mais camper Só que esse aqui não é o melhor lugar camper possível Nossa, eu não matei Matei Eu não entendo como um Nova Raptor consegue resistir a um tiro de sniper Às vezes dois Mano, eu tô com dois de vida Como eu sobrevivo? Joga o Magic Kingdom Eu não sou eu É a doutora Aperta F Ah, é? Que burrice Eu sou a doutora Joga Joguei Tá aqui na parede, ó Pronto Como assim eu dei dois de assiste Matei Cadê? Caramba, vou ter que jogar de novo Aí, ó Valeu Matei muito, velho Tô na frente do Dino Matei, boa Ah, não Me ajuda, me ajuda, me ajuda Alguém me ajuda Tô vendo Tô vendo Cheguei Tarde Tu viu a cientista ali no... No favor? Vi Ela tava pegando um passeio ali Caramba, ele conseguiu passar direto pela casinha Ele é mito Eu não consigo Olha, é preso Ah, tá preso Matei Não deveria ter tentado de novo Não deveria ter voltado aqui Imagina se o Lamborghini vira um Carnotauro Ele não corria não Ele voava Zoom Matei E aí, cientista Tudo beleza com você? Tudo certo? Tá matando geral aí? É bom mesmo Porque se você matar Você vai ser inútil brutinho É isso aí, galera Aqui está o Laclay E a gente está aqui Porque... Porque... Ah, mano Isso é doido, Fé Deixa a gente terminar O vídeo Eita Teleportou Jumper Jumper, jumper, jumper Já tem T-Rex aqui do meu lado Acabou Bom, pessoal Eu tava ali reunido com o Laclay Pra dizer que o vídeo tava acabando, né? Mas aproveitando que a partida acabou É bom fazer com que o vídeo também acabe Valeu aí quem assistiu Falou Obrigado aí, Laclay, por aparecer É nóis e tchau! Falou! E aí E aí E aí Vamos lá.